Feliz ano de vocês, muita paz, muita alegria, saúde e muita energia. Vamos lá, galera! Quando você surge de repente, quente pra me envolver, quer se querer, toda eloquente, vem bater de frente pra ver. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode, se eu pegar tu vai lutar. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode, seja bem pra depois não chorar. Eu nunca dei desculpa pra ninguém, é certo que você vai explorar. Vai pedir arrego, se ficar sossego, vai ver só o calor que eu vou te dar. Repô, não diga que eu não te avisei, desenho de batista, danço na boadinha. Em terra de rainha, eu sou o rei, é novinha, é gatinha, vai tomar um black pipe. Black pipe, vai tomar um black pipe. É que eu sou hot, hot, é que eu sou hot, dog. É que eu sou hot, hot, é que eu sou hot, dog. É que eu sou hot, hot, dog. E comigo você não pode, se eu te pegar tu vai lutar. É que eu sou hot, hot, dog. E comigo você não pode, veja bem pra depois não chorar. É que eu sou hot, 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 é que eu sou hot, hot, dog. E oczywiście você não pode, se eu me surекс. Uh, uh, uh!